Música Percorrendo nossos camarotes, muita gente importante, muito político, muitos artistas e eu estou aqui ao lado do prefeito de Jucurutu, Júnior Queiroz e ele vai dar suas considerações sobre o Carnaval de Caicó A tradição se renova a cada ano, Caicó está vivendo momentos de muita alegria está de parabéns o povo de Caicó por saber receber os turistas esse pessoal que vem aqui prestigiar o maior Carnaval do Rio Grande do Norte aqui na ilha de Santana, apesar de toda chuva, nós estamos vendo essa superlotação Caicó em clima de festa Parabéns a todos que promovem essa grande festa que é o Carnaval e a tradição continua Parabéns Caicó, parabéns do Ciridó Júnior Queiroz, por falar em tradição, o que você acha de mais importante do nosso Carnaval? Carnaval é o, são os blocos, né? Da Araú, são os blocos do Magão, né? As troças, Ferreirinha, essa festa aqui na ilha, do Iato Esse complexo de festa, né? Que é uma coisa muito importante E isso desenvolve a cidade, promove o turismo É uma coisa muito importante Portanto, vocês todos de Caicó, nós todos do Ciridó Estamos de parabéns por ter um povo alegre, feliz E que se Deus quiser, vamos ter muitos Carnavais pela frente E por falar em felicidade, Júnior, nós estamos em Caicó Mas eu sei que lá em Jucurutu também tem uma programação toda especial Para esse reinado do mundo E isso mesmo, Jucurutu também está promovendo um Carnaval Dentro das possibilidades da cidade, da economia da cidade É um grande Carnaval também, né? E tem muitas outras cidades do Ciridó que estão fazendo a sua festa, o seu Carnaval Obrigada, Júnior É isso aí, galera Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais curtição E aí A gente volta com muito mais curtição